Vá nem mexe, é para trás, opa! Põe antros formar a sentido! Hã? Sentido! Aonde? E pelo cheirinho de tamar. Mas diga, diga! Então vá! Agora não se devem me girar. Ora bem, eu vou chamar... Dois de vocês de cada vez. Não sei quem! Dois de vocês! Vocês organizem! O futuro da gente! Começamos só os dois, fofo! Começam vocês dois! Obrigado! E vêm cá! E vamos fazer uma brincadeirazinha, está bem? A brincadeira está pronta! Ai! Quero um rabinho! Ai! Tirem-me daqui! Muito bem! Amércio não dá a dar massa à minha pele! Nada! Eu sei que penas não sou ninguém! E eu conheço as pernas! Viradas pernas! A brincadeira aplicava por uma venda! Adoro! Que me tapem os olhos! Vai dar ali mesmo! Uma venda! Mas vale um beijo na boca! Venda-me! 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 Beijo na boca! Mas não a mim! Ele também eu acho que não sei se estava aqui! Ok! É assim, portanto! O que é que vai acontecer o nosso jogo? Estou aqui! O Batman está de volta! O Batman está de volta! Eu sou assistente! Sou assistente! Sou assistente! A minha assistente é que não vai ficar contente! Como é que se chama a sua assistente? Chama-se Rosa! Rosa! Como não me indica você! Deve ser preciosa! Oh Rosa! Só tenho uma coisa a dizer! Não tenho nada a dizer! Vamos continuar! Ora! Tu que sabes tudo de ervas! É bem das ervas! Vamos fazer um jogo! Vai falar para quem Alexis? Para ti! Ah! É que se não me toca eu não sei! Eu vou-vos lá a cheirar ou a provar uma erva! Vamos lá! Vocês têm que atinhar! Eu vou-vos ir por baixo! Ok! Muito bem então! Vou-vos dois! Está bem? Tira-vos vezes quando eu disser! Ok! Pará-vos! 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 Não tinhas provado essa? Deixa-me tocar! Não! Não posso tocar nela! Só um sentido! Ah! Só um! Só um sentido! Ai! É um sentido é sempre diferente! Ó Alexis! É só paladar! Olha a roupa! Posso tirar as vestes se quiser! Isto é doce! É muito bom! Eu vou-vos dizer uma coisa! Com os olhos fechados você não sabe o que é que eu estava a imaginar! Afinal não é majuricão! E então! O que é que é isto? Isto é muito doce! Isto pelo sabor! Portanto isto é! Está lavado! Está lavado! Isto é! Estava bom? Lavado! Está tudo lavado! Ah Romana! Ah Romana! Como é que é isto? Isto é! É doce! Romana é doce! 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 Não tem cheiro! Não tem cheiro! Não tem cheiro! Não tem grande cheiro! Não, não foi esta! Esta é uma jericão! Não! Doce Romana! Uma folha de doce! É esta! É esta! Esta foi a vossa! Sim! Foi! Foi! Foi sim senhora! Foi! 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 Ai no cima é boa! Posso comer outra? Não! Fá sério! Não tem cheiro! Está até doce! Não tem cheiro! Está até doce! Dá para fazer chá! Não sei! Mas é a resposta final? É! É a resposta final! Então eu deco um bocado e já vos digo o que é que é! Está bem? Até logo! Agora espera! Romana toma por outra! Será que é a doce? É doce! É doce! Alguém me deres uma venda! Vai lá! O que é que é isso? Estava tão bem! O senhor Rosmaninho, né? Como que era ofrecido depois da segunda? No programa instante! Desta parte! Pois falamos! Muito obrigada! Ora bem! Mais dois! Eu vou! Demos a mais efeito! Vamos numa ponta e fomos para a outra!